Somos um casal de viajantes e depois de uma pequena temporada de 5 anos viajando pelo nordeste do Brasil com nossa pequena casa móvel, um trailer carmanguia 1979, continuamos a aventura rumo a nossa terra, o sul do Brasil e a lição de hoje é, nunca esqueça que há sempre uma luz no fim do túnel só não espere que esta luz chegue até você, vá até ela, seja bem vindo a mais um episódio de Nossa Vida no Trailer baseado em Nossa Vida Real Olha só pessoal, como é as coisas de Deus, a gente parou aqui nessa casa de queijo para comprar um doce e quando eu desci lá o Nilson viu o pneu furado, já está trocando ali o pneu vai colocar o step ali para a gente seguir, mas tudo é de Deus, nós nem ia parar aqui né Nilson? aí a gente parou aqui para comprar um doce, ver o que tinha de bom ali, comprar um doce e uma farinha de beiju aqui de Minas e acabou que o Nilson viu que o pneu estava furado e a gente nem tinha percebido é, graças a Deus né, que Deus sabe das coisas e Nilson está lá, a pessoa na luta para trocar o pneu né, que o trailer é pesado para erguer tem que ter o jeito bem certo lá de colocar o macaco para poder colocar o step e o posto que tem borracharia aqui fica 8km, então a gente vai ter que rodar 8km com o step mas deu sorte que a gente parou aqui nessa casa de queijo para comprar um doce de leite e a gente acabou vendo que o pneu estava furado, ainda não tinha esvaziado total e é isso aí né, são os perrengues da estrada, mas faz parte olha aí pessoal, já tirou o pneu furado em princípio não tem nada furado aqui ó, para aí deixa aí para o borracheiro achar né não sei se tem que ser na lateral só o pneu vai tecer como é que foi entrar esse prego aí, me diga aqui ó pessoal colocar o step agora e vamos seguir né para tudo tem um jeito uma hora depois ok pessoal, estamos indo, o Nilson já colocou o step e a gente está indo devagarzinho 8km para chegar no posto que tem borracharia 1km de buraco, só buraco a gente vai devagarzinho para chegar lá para arrumar o outro e vai dar tudo certo é pessoal, estamos indo, o Nilson já colocou o canal e vai dar tudo certo é pessoal, estamos indo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto